No vento, no rosto, nas palavras mais belas, nas poesias de cartão Não adianta eu fugir e se esconder desse amor que tá dentro de você e de mim A música, o violão, o reggae te fala, a letra é sincera e a dor é absoluta Eu quero apenas, eu quero apenas te ver e te dizer o que eu sinto pra você Às vezes te olhar nos olhos, às vezes correr na areia De mão dada com você, de mão dada com você Tudo pode ser, basta nós dois se unir e querer Tudo pode ser, basta nós dois se unir Encarar a vida com uma razão E acreditar, acreditar que o tempo é belo Hoje eu vi o seu sorriso E foi tão bonito O brilho do seu olhar Perdido no meu olhar Hoje eu vi o seu sorriso Foi tão bonito E o brilho do seu olhar E o brilho do seu olhar Perdido, perdido no meu olhar Basta acontecer Basta sentir Como um toque de violão Na beira do mar Olhando os pescadores Que pescam na praia Tarrafas Tarrafas O nosso amor é tão lindo O nosso amor é tão lindo O seu sorriso é tão lindo O seu sorriso é tão lindo É um absurdo Não consigo entender Mas quando me olha Eu sinto você em mim O nosso amor é tão lindo